Seja na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza Meu bem, a sua presença é minha única certeza Desafios a gente enfrentou Minha mão você nunca soltou Com o tempo eu então percebi Que você está comigo Todas as circunstâncias Eu acho que o nome disso é amor O nome disso é amor Desafios a gente enfrentou Minha mão você nunca soltou Com o tempo eu então percebi Que você está comigo Em todas as circunstâncias Eu acho que o nome disso é amor Que o nome disso é amor Que você está comigo Todas as circunstâncias Eu acho que o nome disso é amor Que o nome disso é amor Que o nome disso é amor Eu acho que o nome disso é amor Eu acho que o nome disso é amor